Música E meus caros estamos de volta a Tomb Raider Anniversary Depois de muito tempo, depois de finalmente ter acabado Need for Speed Vamos continuar esta série que já devia ter acabado há muito tempo Tacoba CM, ok Já não me recorda é de metade dos botões Ui isto no coliseu mete Mete macaquinho Alto lá que estou a ouvir já aqui Pois é Está na altura de voltar a fazer Tomb Raider Anniversary Até porque Só uma série No canal Parece mal, isso é uma possibilidade Passar só a ver uma série no canal Eu não nego Ainda não sei como é que vou fazer Ainda não sei muito bem como é que vou fazer Mas Para já Voltamos a ter as duas séries Como é que vou fazer Como é que vou fazer Tomb Raider Anniversary E Legacy of Can Defiance Legacy of Can Defiance A mim cheira-me que está muito mas muito perto do fim Quem viu o último episódio saberá claramente do que vou falar Saberá claramente do que vou falar Saberá claramente do que vou falar Como é que Não sejas para vim Eu já não me recorda como é que se Como é que se Como é que se nada Já não Já não lembro bem dos controles Ui Aqui não há nada Pós 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 Ficou-se sem saber. Também não vou fazer 3 séries e 4 tutos ao mesmo tempo. Também tenho de ir intercalando assim ocasionalmente com sala de testes. Que aliás já me vieram perguntar. Ah então Marlux e tal. Sala de testes. Ah pois sim. Sala de testes. Eu vou fazendo. Quando me lembrando vou fazendo. Também não posso fazer muita coisa. Porque não é. Jogos recentes é para esquecer. Como já devem ter-se apercebido. Jogos recentes no meu canal. É complexo. Ah tá bom. É complexo. Eu acho que este é o mais recente que este canal já teve é isto. É a Anniversary. Ainda hoje estou espantado como é que ele corre isto. Mas. Por mim é na boa. Max Payne também já é antigo. Eu assumo. Espero eu corretamente. Que o meu PC aguente a gravar. Max Payne. Estou meu. Eu ia jurar que aqui havia os macacos. Hum. Ok. Hum. Eu espero que ele aguente. É pá. Também se não aguentar. Mas que raio de vida é esta porra. Está cheio de pedra. Estou a ouvir ruidos meu. Ui. Ih. King Kong. Ah. 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 Cámen. Não. Ah. Ah. Vocês estão. Estou-se. Ah. Ah. Oh. Ah. 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 Estão. Ah. 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 Isto é um coliseu, coliseu é Roma, Itália, não é na Grécia. Isto é como no original, outros tinham a sala Thor e isso tudo. Isto é mitologia nórdica. Não é mitologia... Nem grega, nem romana, nem nada de correio que parta. Estão todos estes pedras quando fizeram esta parte no turnê original. Oi, oi, oi! Oh menino! Oh menino! Desculpa lá mas isto não é como você quer. Isto não é a Assembleia da República Portuguesa. Peço desculpa mas... Tem que ser demonstrado devido respeito. Está bom? Acha vó. Acha vó. Bom, vamos ver o que há aqui. Eu sei que aqui esta parte é um bocado chata porque há saltos gredos. Obrigado. Aqui... Ui! Portanto aqui, um gajo cai, joga-se, apanha-se para ali, todas as pedras. Ui! Caguei-me todo agora. Mais um bocadinho. Agora aqui temos... Ui! Uma alavanca. Não? Então... Não, isto não funciona. Peço desculpa. Isto não. Para aqui não. Ok, está aqui uma coisinha. Uma alavanca. Ok, ao final sempre tinha razão. O que é que faz? Abre uma portinha. Abre uma portinha. Veem mais gorilas. Com certeza. O que é que temos? O que é que temos? Não temos nada. Tristeiro, tristeiro. Bom, a gente pode já fazer aqui um... Vamos ver o que é que há ali. A minha aposta é gorilas. Foi. Claro. Gorilas e leão. Leão da montanha. Olha lá! Oh! 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 Badalhou! Pronto. Já está com pedras. É melhor já fugir daqui. Ui! Eu já não me lembro é como é que a gente faz os medipecs. Ok. Não é aqui. Como é que a gente faz para precisar de uns grandinhos. Olha lá! Oh! 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 Eu acho que eu tomando um balde de água fria. Eu acho que um balde de água fria. Tá. Mas quem é que vocês pensam que são? Hã? Uma canseadeira que tem oito tiros na câmara. Mas que porra isso é esta? Ok. Pronto. Então já nos livramos daquela gente. Para aqui temos uma coisa. Vamos ver o que acaba aqui. Eu tenho que me pôr a pau com estes episódios. Isto não pode ser episódios de duas horas e mais. Como é? What the fuck? Eu vim daqui. Não. 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 Não vim não senhor. Não. Vamos pegar para as pistolas aqui. Isto não é necessário andar aqui. Estou a dar o mar. Estou cheio de pedras. Calma pote. Portanto. Quer dizer. Uma pessoa. Quer. De facto. Andar um bocadinho. Fazer alguma coisinha. Não é? Ela chega ali. Eu tenho a impressão que não. Ah. Está bem. Aquilo ali. Estúpido. 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 Ah. Puxa lá isso. Puxa. 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 Pronto. Linda menina. Puxa. E agora. Ali em cima. Isto está quieto. Aqui em cima alguma coisa. Não há. Então vamos. Estes puzzles do mal. Spesals de Lara Croft. E tal. O que estás a fazer rapariga. Tu estás parvo ou fazes de novo? O jovem está mesmo perdinho. Coitado. De vez em quando dá-lhe para aqui. Tu não pegas nisto. Se tu pegasses nisto é que eras uma pessoa de jeito. Oh. Quem é que fez isto? Se calhar agora tenho de. Vá cá. Vá cá. Olha para esta merda. Não. Calma lá. Isto é restante. Isto é restante. Man. Mas porque é que ela se vira para ali? Ainda não. Eu não estou a perceber. Vá cá. Por que é que ela se vira para o outro lado? Parece que é estúpida. Que estupidez tão grande. Foda-se. Deixou um gajo mesmo sem vontade. Já está outra vez. Olha sabem que mais? Ok. 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 Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Foi assim tão complexo. A sério. Às vezes há partes meio frustrantes. Vai. Vai lá. Isto tem de vir para aqui. Para aqui. Anda. Anda. Puxa isso. Vai filha. Tu tens uns mustres. Tens mais mustres no braço do que eu tenho o resto do corpo todo. Isto é o que? Ah ok. É a chave do portão que está lá em cima. Vamos lá ver o que é que isto faz. Yeah. Outra vez. E de onde é que vocês vieram? Ah tá bom. Eu ouço. Isto não podemos... Não podemos ser sempre simpáticos. Não. Isto não dá. Não podemos ser sempre simpáticos. Pá. Isto é sempre simpático. No final acaba sempre lixo. Sempre. Agora eu estou a vir para aqui. Não sei que não é para aqui. Estou a vir para aqui porque me apetece. Eu também tenho assim uns vibes. Agora está-me a apetecer a vir ver o que é que há para aqui. Uma vez que já me esqueci. Antes conheciste tudo de trás para a frente. Agora já não. Mas antes conheci esta porcaria toda de trás para a frente. Acabei de choco 3 vezes. 3 vezes? 2? 3? 2 vezes. Não. 2 vezes. Foi 2 vezes. Foi uma vez em Ard. E depois foi para apanhar as relíquias todas. Sim. Eu até com isso eu perdi tempo. Para apanhar as relíquias todas. Opa. Vamos lá abrir então a portinha. Vamos abrir a portinha. Abrir a portinha. Ei. Ei. Calma. Calma. Calma que isto não pode ser assim como tu queres. Tu és uma gana maluca. Ali em cima tem uma coisa maravilhosa. É suposto haver aqui uma espécie de um gancho. Mas. Digo eu. Não. Não. Não há razão por ter espécie. Tipo esse tipo de dores. Aqui um gancho. Há ali uns ganchos já. Não morro no gajo. Um jouton. É isso que eu quero. Sim filha. Ui. 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 Agora aqui. Vamos para esta escada. Olha para isto. Olha para isto. É. Isto é mais jovem. Não se ativar ninguém. Pronto. Agora estamos cá em cima. Olha ali. Ah. Tão lindo. Já está quase à noite cedo. E é por aqui que vamos para o outro lado do coliseu. E agora. Vamos pensar agora aqui numa coisa. Então o outro macaco. Como é que o outro macaco já chegou aqui? O outro macaco já vai lá nos cacetes. Como? Expliquem-me como. Expliquem-me como. Porque eu não compreendo. Eu estou a fazer aqui uma coisa mal. Porque eu quero vir aqui para cima. Por aqui. Não me recorda. Mas. Eu sei que há para aqui uma cena. Pronto. Vai lá. Cá está. Eu sei que há para aqui uma cena. Tavos. Vamos ver. Eu. Eu percebo disto. Eu. Que é. Powers. Magnum pistols. Agora. As pistolas Magnum. São muito boas. Muito poderagens. E tal. E é. Aliás. É as armas que o outro. O outro. O outro gajo tem. O outro gajo tem. O outro gajo tem umas armas iguais a estas. Agora. Eu até estou com medo dela não se agarrar esta merda. Vai lá. Vai lá. Não vou. Não me vou preocupar com aquilo está ali. Aquilo ali é. 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 Delices. Como é que isto se faz pela. Ah. Ora. Isto. Isto é uma rapariga que percebe. Percebeu-se. Vou ver se acabar a versão de peste aparte. Antes de acabar o episódio. Tranquilo. Iiii. Ponto. Calma. Calma. Olha. Tauas. Olha. Olha o que está ali. Também tão maravilhoso e tranquilo. Aquilo sim é uma relíquia. Quer dizer. É uma relíquia. É uma coisa. Agora. Aquela é particularmente chata. Em condições normais. Um gajo não vai lá parar. Mais para baixo. Mais para baixo. Isto filho. Isto. Agora. Já me estou a ver a não. A não. A falhar aqui o salto. E ter de recomeçar. Isto é que era muito mau. Uuuu. Tauas. Apenha isso vai filho. Apenha isso. Já está. Rrrr. Então filha. O que é que tu tens. Fosga-se. Ainda caga-se. Bora lá. E agora aqui. Ui. Tu não faças isto com uma mão meu. Eu borro-me logo todo. Tu penso que vais cair ou que caraças. O raio da mulher meu. Bora lá. Ela faz este salto. Não me parece. Ah. Estava a ver que. Também estava a ver que isto não podia ser. Uuuu. Pô. E agora. Agora eu também não sei. Isto aqui faz alguma coisa. Não faz. Agora aqui. E portanto. Pois aqui. E para aqui. Tem. Ah cá está. Uma entrada. Que vem dar. Ao outro lado. Está hoje. Começamos com. Munição para a pistola magnum. Estamos ali. Agora estamos aqui. Querem melhor. Vamos a banchar. Uuuu. Eu hoje estou com. Sempre aos shots. Que maluco. Nem quero imaginar que é que haverá para ali. Ah. Ok. É mesmo. Para ali que temos de ir. Mas não. Agora recuso. Pufo. Achei que está a acusar comigo. Yeah. Baby. Oh. 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 Obrigado. Bem-vindos aqui. Portanto pessoal o próximo vídeo é aqui o palácio do rei Midas. Obrigado por verem este grande regresso à boa forma do Lara Croft Terminator Anniversary. Se gostaram ou não gostam, se gostaram ou não gostam, se inscrevam ao meu canal. Obrigado por verem até a próxima e cheers.